Em se tratando da revisão, é importante que você saiba o significado dessa frase mágica que eu vou te falar agora. Isso aqui é uma frase mágica, ela tem superpoderes. A frase é essa, a aprendizagem está nas pontas. A aprendizagem está nas pontas. Fecha o seu olho agora e grave, repita isso na sua memória. A aprendizagem está nas pontas. Professor Rubens, o que significa isso? Bom, eu vou falar aqui rapidamente o que significa isso. E se você quiser aprofundar isso, você também pode assistir o vídeo que está aqui no IGTV e no canal do YouTube sobre a revisão dos estudos. E lá também no canal do Telegram. No meu canal do Telegram tem esse vídeo sobre a revisão dos estudos. Antes de seguir, eu quero convidá-los para a websérie aprovada em um ano. Você se inscreve lá, está no link da bio do Instagram, como eu estudar. Você tem o link para você fazer o seu cadastro e participar da websérie aprovada em um ano. Então vão ser três vídeo-aulas que vão te ajudar a entender como mensurar, como medir a qualidade dos seus hábitos de estudos. E como melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Porque ali, inclusive em uma das aulas eu falo um pouquinho sobre a revisão dos estudos também. Acho que na primeira aula eu falo sobre a revisão dos estudos. E sobre essa história da aprendizagem que está nas pontas. Tá bom? Então, no link da bio do Instagram, você clica lá. A página é aprovado em um ano.com.br. Só que esse um é um número. Aprovado em um, número um, ano.com.br. Tá? Tá aqui no link da bio, é só clicar que você vai cair na página. Faça a sua inscrição. Na primeira aula eu falo um pouco sobre a aprendizagem que está nas pontas. Sobre a revisão dos estudos. Mas eu vou dar um spoiler aqui. Vou dar um spoiler pra que se você nunca viu nenhum dos meus vídeos, vocês sabem que... Se você não viu, você não sabe. Mas se você já viu, você sabe que eu repito muito isso. O fato da aprendizagem estar nas pontas. Por quê? Porque aqui você tem o seu período de estudos. Uma hora e trinta. Tá? Uma hora e trinta. Sessenta minutos. Trinta minutos. Não importa. Não importa. Sempre que você for estudar, nas pontas do seu período de estudos, ou seja, no início e no final do seu período de estudos, você tem que revisar. Revisar o quê, professor? No início, você revisa aquilo que você estudou num outro dia. Antes, um dia anterior, dois dias anteriores, semana passada. E no fim do seu período de estudos, você revisa o que você acabou de estudar aqui nesse período. Então, eu estou aqui com esse livro aqui. Estou lendo esse livro aqui. É um livro complicado. Matéria e Mente. Mário Bung. Não dá nem pra ler direitinho. Até o título é difícil de ler. Então, eu já comecei a ler. Já tá pintadinho, tá vendo? Eu comecei a ler. Mas não acabei ainda. Então, quando eu for reiniciar a leitura desse livro, daqui a pouco eu vou começar a reler. Reler, não. Vou retomar a leitura. Então, antes de começar a ler o conteúdo novo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar lembrar. Bom, o que eu já aprendi com esse livro? O que eu li ontem nesse livro? O que eu lembro da leitura de ontem desse livro? Então, antes de começar, eu já faço a revisão do que eu já sei, do que eu já aprendi. Se por um acaso me faltar alguma coisa, o livro está aqui, ó, pintadinho, riscadinho, tá vendo? Então, o que eu faço? Aí eu leio exatamente aquilo que eu já marquei. Isso antes de começar a ler o conteúdo novo. Ó, tá marcado, anotado, né? Então, eu leio aquilo que eu... Primeiro eu faço esse esforço mental, sozinho, sem a muleta da anotação. Eu tento relembrar daquilo que eu li ontem a respeito desse livro aqui. Nesse livro aqui. Tento relembrar. Tento fazer esse esforço. Esse esforço, no início do período de estudo, é mágico. É poderosíssimo. Então, a mágica está aqui. Nas pontas. Nas pontas. Então, a primeira ponta, logo no início do seu estudo, você faz essa revisão. Tentando recuperar aquilo que você aprendeu ontem na sua leitura, no seu estudo, na sua aula, seja lá no que for. Muito bem. Aí eu li aqui 20, 30 páginas. E passou-se uma hora, eu li essas 30 páginas, e vou encerrar o meu período de leitura. O que eu faço? Antes de fechar o livro e levantar o bumbum da cadeira e vazar, o que eu faço? Eu paro e faço a revisão mental do que eu acabei de ler. Do que eu acabei de ler. Isso aqui é fundamental pra fixação. Fundamental. Então, de novo, eu acabei de ler aqui na página... Tô inventando aqui. Na página 50. Acabei de ler. Eu li da página 20 à página 50 hoje. Tá bom? Então, agora, antes de fechar o livro, eu faço uma revisão mental daquilo que eu acabei de ler. Eu tento fechar os meus olhos aqui e lembrar sozinho o que eu acabei de ler. Se eu tiver muita dificuldade, eu volto pras minhas anotações. Eu volto pros meus riscos, pros meus grifos, pra que eu consiga fixar um pouco mais do que eu acabei de ler. Eventualmente, se eu for fazer uma corrida, se eu for lavar o quintal, se eu for molhar as plantas aqui de casa, que em casa tem um jardim enorme, se eu for molhar as plantas, eu tô lá olhando as plantas e estou tentando lembrar do que eu li. Olha, aquela ideia do Mário Bung, do livro lá que tá vendo, é muito interessante. Então, eu tô lá olhando as plantas, em vez de devagar, de ficar pensando, sei lá, em qualquer coisa aí, eu estou fazendo uma revisão da minha leitura. Então, esses dois procedimentos são mágicos. Então, lembra que eu falei logo no comecinho da live que, assim como os 90 minutos de um jogo de futebol tem as suas regras, então a gente faz a ponte agora com o comecinho da nossa live. Assim como um jogo de futebol de 90 minutos tem as suas regras, o jogo começa, o jogo começa a bater a bola, cada adversário tem que jogar a bola no gol do outro, enfim. O seu período de estudo também tem regras. Quais são as regras? As primeiras regras. sentar e saber quanto vai durar o seu tempo de estudo. Vou estudar meia hora, 60 minutos, 90 minutos, tá? Depois, depois, dividir esse seu tempo de estudos com alguns intervalos. E na hora que você começa a estudar, na primeira ponta, logo no comecinho, você faz o quê? Você já tenta recapitular, relembrar mentalmente aquilo que você estudou sobre esse assunto no dia anterior ou num período anterior de estudos. Se você for, por exemplo, você estudou de português de manhã e depois estudou português de tarde, não tem problema. Quando você for começar o seu estudo da tarde de português, no iniciozinho do seu período de estudos, você recapitula, rememora, relembra aquilo que você estudou no período da manhã, tá? Ou ontem, antes de ontem, na última vez que você estudou, tá? Aí você gasta lá seus 30, 60, 90 minutos, no finalzinho, quando tiver pra acabar, quando tiver faltando uns 5, 10 minutos pra você acabar, você retoma, repete aquilo que você acabou de estudar, tá? Então, essa estratégia, estratégia não, essa técnica, isso é uma técnica, não é uma estratégia, essa técnica de revisão dos estudos nas pontas, isso muda o seu jogo, isso muda completamente a sua aprendizagem. O que é muito comum, tá? 99% das pessoas fazem isso e é muito errado, é o cara pegar o livro aqui, ó, eu leio hoje da página 1 até a página 30, amanhã eu começo na página 31, vou até a página 50, amanhã, depois da manhã eu começo na página 51, vou até a página 80, e assim eu vou direto, vou direto, direto, pá, 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 aí o cara fala bonito da vida, ah, li um livro uma semana, né, conta pra mim o que você leu, ah, não lembro direito, né, essa é a coisa mais comum do mundo, por quê? Porque ele leu direto, não adianta, o seu cérebro não tem a capacidade, nosso cérebro não tem a capacidade de ler um livro aqui de 300 páginas, nossa, tô cego, 400 páginas em uma semana e assimilar tudo, não tem, não tem, você pode ser o gênio que for, tá, não tem, e os gênios, eles só são gênios porque eles conseguem repetir, revisar, pensar o tempo todo naquilo que eles estão estudando, tá, então, você precisa, você precisa fatiar, a gente precisa aprender aos pouquinhos, porque o nosso cérebro processa a informação, é uma nossa informação, o nosso cérebro processa a informação que precisa ser assimilada aos pouquinhos, por partes, tá, por trechos, a gente não consegue ler um livro e saber, e sair repetindo o livro logo depois da sua leitura. Se tem alguém que faz isso, tá, é uma pessoa anormal, nós temos os chamados savans, né, que são pessoas que estão dentro do espectro autista e conseguem decorar páginas e páginas, às vezes, com muito pouco tempo de leitura, mas, ele só repete, ele não tem a compreensão do que ele leu. Então, isso aqui também não adianta nada, ele consegue decorar, mas não consegue entender, não consegue explicar, não consegue relacionar aquilo que ele acabou de ler com outras coisas. Então, ele não tem a capacidade de pensar e refletir sobre o que aprendeu, e é isso que você precisa fazer, adquirir a capacidade de pensar, de refletir sobre aquilo que você acabou de aprender, tá, mas, isso aqui também serve pro piano, pro violão, pro xadrez, pra matemática, pra qualquer coisa, tá, eu já falei várias vezes que eu faço, que eu faço o Kumon, uma pia de Kumon aqui pra fazer. Então, Kumon é um exercício, uma metodologia de aprendizagem de matemática, então eu faço o Kumon, minha filha, meu filho já fez o Kumon de matemática, acabou, fez matemática, português, inglês, acabou os três, minha filha faz o de matemática, ela começou, parou, e aí pra estimular ela, eu comecei junto com ela, né, hoje ela tá na minha frente, eu tô atrás dela, né, mas, não tô fazendo propaganda do Kumon aqui não, só tô contando, mas o Kumon tem isso, né, um pouco de exercício todo dia, e você sempre revisa, sempre faz revisões, sempre faz revisões, o exercício de amanhã tem um pouco do exercício de hoje, né, e o exercício de hoje tem um pouco do exercício de ontem, então você sempre vai revisando e aprendendo e fixando gradualmente, tá bom? Então já gastou mais ou menos uns 40 minutos aqui, deixa eu ver se faltou alguma coisa, o horário, quanto tempo, qual o pior horário, eu já falei que é as 14h55 em torno disso, né, fiz algumas anotações aqui, que eram mais importantes, tá, aqui, ainda com relação ao tempo, né, é, quanto tempo devo dormir? Então, nessa pesquisa do Carl Anders Erikson que eu falei pra vocês, ele percebeu que os maiores gênios, né, os experts, aqueles caras que são bons em alguma coisa, numa determinada habilidade, geralmente eles fazem cochilos ao longo do dia, tá, e eles dormem cerca de 8 horas e 36 minutos em média, tá bom? Eles dormem cerca de 8 horas e 36 minutos, ou seja, eles dormem mais do que as chamadas 8 horas necessárias pra nós, mortais, simples mortais, tá bom? e isso é muito significativo, porque como eles são muito bons em alguma coisa, significa que eles são bons em aprender aquilo no qual eles são bons, né, então, os bons enxadristas, os bons, os bons, os bons nadadores, os bons esportistas, geralmente eles dormem mais do que aqueles que não são tão bons assim, tá, e isso foi mensurado, isso também foi medido, então se descobriu no caso específico desses violinistas que o Karl Anders Erikson estudou, ele percebeu que os melhores violinistas do mundo, considerados os melhores violinistas do mundo, eles em geral dormiam 5 horas por semana a mais do que os violinistas considerados considerados bons, então, os melhores os melhores violinistas dormiam cerca de 5 horas a mais do que os bons violinistas, tá bom? Então, então o que a gente percebe é isso, é isso, que o sono ele é fundamental pra fixação de tudo aquilo que você está aprendendo, teve um estudo também feito com jogadores da NBA naquele livro A Mente Organizada, acho que A Mente Organizada tá aqui em algum lugar na biblioteca, deve tá aqui atrás, mas eu não tô vendo aqui, também não vou sair daqui pra procurar o livro agora, mas, nesse A Mente Organizada, o autor fala que alguns jogadores da NBA, de basquete, americana, aqueles jogadores que dormiam cerca de 9 a 10 horas por noite, eles acertavam os arremessos de 3 pontos, eles tinham um acerto de 10% a mais, tá, então, quando eles dormiam mais, eles acertavam mais 10% nos arremessos de 3 pontos, então, estão chamando o sono de um novo ópio, um novo ópio, nessa nossa era tão ocupada, tão corrida, a gente quer dormir pouco, quer dormir menos pra aproveitar mais as coisas, né, mas, todos dizem que, todos os estudos dizem que, o sono, de fato, ele tem essa função restauradora, todos nós sabemos disso, nós precisamos dormir para nos restaurar, mas, também, agora, estamos descobrindo que o sono tem uma função de consolidação da nossa aprendizagem, tá, então, se você puder, se você estiver numa fase preparatória pra, que envolva aprendizagem, e que, portanto, tenha como escopo, como objetivo, um concurso, um vestibular, né, um aprendizado de idioma, seja lá o que quiser, seja lá o que for, ou se você simplesmente quer aproveitar melhor a sua faculdade, melhor o seu cursinho, melhor o seu ensino médio, saiba que, é bom que você durma um pouco mais, tá, não estou falando pra você dormir 10 horas, 12 horas por noite, se você precisa dormir tudo isso, beleza, durma, né, o importante é que você acorde restaurado, mas, mas, aqueles que aprendem com mais robustez, com mais fixação, né, com mais profundidade, permanência, eles dormem um pouco mais do que a média dessas 8 horas tão divulgadas por aí, tá bom, pessoal? E você vai aprender algumas coisas muito importantes para o seu processo de aprendizagem, e se você estiver dentro de um processo de preparação pra um concurso público, pra um vestibular, ou pra uma prova qualquer, você precisa participar dessa websérie aprovada em um ano, tá, porque vai ser essencial pra você descobrir algumas coisas que são importantes ali, e que, e algumas coisas que, modéstia à parte, elas são exclusivas minhas, né, algumas descobertas que eu fiz com relação à aprendizagem, porque é uma coisa que eu estou estudando há mais de 20 anos, né, e estou agora escrevendo mais dois livros sobre memória, consciência e aprendizagem, tá, e esse ano eu acabei um curso de Oi, Fabiana, tudo bem? Ah, Fabiana, ia falar do nosso curso no Einstein, Fabiana, tá, então esse ano eu acabei o curso de pós-graduação no Einstein, a Fabiana que acabou de entrar aqui também, acho que encerrou o curso dela de especialização no Einstein sobre neurociência, né, um curso de especialização em neurociência, então isso me ajudou muito a aprofundar os aspectos relativos à aprendizagem, à memória, à consciência, que são coisas que estão dentro do meu escopo de pesquisa e de e de criação, enfim, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até mais! e aí um grande abraço 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 E aí